Emir Var Emreis, Deifuan Adan in Karnaip Morvud, a chama branca que dança sobre os túmulos dos seus inimigos. Esse é o Imperador de Nilfgaard. Neste vídeo, eu explicarei tudo sobre esse impiedoso, implacável governante. Então se quiser saber mais sobre sua personalidade, governo, planos e história, fique comigo e vamos ao vídeo. Emir Var Emreis comanda seu império com um punho de ferro. Ele mantém uma política expansionista, fazendo de tudo para conquistar os reinos vizinhos, desde iniciar guerras enormes até cometer assassinatos estratégicos através do serviço secreto Nilfgaardiano. Além disso, sua política é inclusiva em relação aos elfos e aos outros membros das raças antigas. Enquanto estes sofrem preconceito e genocídio nos reinos do norte, são tratados como iguais no Império. Emir nasceu filho de Fergus Var Emreis, antigo governante de Nilfgaard, quando o país ainda era um reino pequeno. Seu pai, no entanto, foi assassinado e seu trono usurpado pelo homem, cujo nome foi esquecido, sendo reconhecido apenas como O Usurpador. Mais tarde em sua vida, Emir conseguiria reconquistar seu trono e destituir o Usurpador, transformando depois Nilfgaard na maior potência do continente. Porém, antes passaria por muitas provações. Antes de eu dar continuidade, devo alertar que haverá spoilers a seguir do último livro de The Witcher e do último episódio da segunda temporada da série de The Witcher da Netflix. Então, caso você não tenha lido o livro A Senhora do Lago, ou ainda não tenha terminado de ver a segunda temporada da série, agora é sua chance de evitar um spoiler bem grande. Dito isso, vamos seguir em frente. Após seu pai Fergus perder o trono, Emir, que na época tinha apenas 13 anos, foi amaldiçoado pelo mago do seu inimigo, que com uma boa dose de humor o transformou em um homem ouriço, já que a palavra Emir, no idioma antigo, significava ouriço. Depois disso, o príncipe foi exilado, destituído de qualquer privilégio e caçado por assassinos enviados pelo Usurpador. O feitiço, no entanto, não havia sido completamente bem sucedido. Embora ele permanecesse sob uma forma híbrida de homem e ouriço durante o dia, a partir da meia-noite, ele retornava à sua forma humana. Certa vez, em meio à floresta, o Emir, que passou a usar o nome de Dune para se proteger dos espiões do Usurpador, acabou salvando a vida do rei Hoegner de Sintra, marido da rainha Acalante. Como recompensa, Dune invocou a lei da surpresa, de forma que Hoegner lhe daria o que ele havia deixado em casa sem saber. Quando o rei retornou para Sintra, descobriu que sua esposa Acalante estava grávida, dando à luz mais tarde à princesa Paveta, que se tornou uma criança surpresa, prometida a Dune. O homem amaldiçoado observou a princesa de longe enquanto ela crescia, e mais tarde, certa vez os dois se conheceram, se aproximaram e se apaixonaram. Durante um banquete em Sintra, após a morte do rei Hoegner, no qual seria decidido quem se tornaria o noivo da princesa, Dune, conhecido também como O Uriço de Erlenwald, invadiu o salão, seu rosto animalesco ocultado por um elmo. Ele então declarou que Paveta havia sido prometida a ele pela lei da surpresa. O Acalante, indignada, ordenou que ele fosse morto, mas o bruxo Geralt de Rivia, que estava presente na ocasião, ajudou Dune. O banquete se encerrou com o acasamento de Paveta e Dune, e o fato da lei da surpresa ter sido honrada quebrou a maldição. Nessa mesma data, foi revelado também que Paveta estava grávida de Dune, e antes de ter tomado conhecimento disso, o antechamado Emir havia recompensado Geralt com a lei da surpresa, o que transformou sua futura filha em uma criança surpresa, assim como Paveta. Passados alguns anos, quando a princesa Cirilla, filha do Dune com a Paveta, já era uma criança, seus pais embarcaram em um navio rumo à Esquéliga, porém no mar, durante uma tempestade, o navio se perdeu, resultando na morte dos dois. O acidente, no entanto, fazia parte de um plano de Dune que queria fingir sua própria morte. Paveta não deveria ter embarcado no navio, mas o havia feito após uma briga entre os dois, Dune, conta da vontade dele. O plano se seguiu, e enquanto Paveta de fato morreu no acidente, Dune apenas se passou como morto. Após isso, Dune iniciou uma conspiração contra o Usurpador, que vários anos antes havia roubado o Trono que lhe pertencia por direito. Com a ajuda do mago Vilgefortz, Dune regressou à sua terra natal e reconquistou o Trono à Força, através de uma sangrenta rebelião. O chamado Ouriço de Erlenwald morreu e Emir Varemreis renasceu, o Imperador de Nilfgaard, a Chama Branca. Ele reergueu o país, e se Nilfgaard antes era motivo de piada, sob seu novo governante, transformou-se em uma potência temida por todo o continente. O reino se tornou o Império, anexando seus vizinhos e logo depois se expandindo para o norte. Sob o comando da Chama Branca, Nilfgaard iniciou as chamadas Guerras do Norte, durante as quais os Reinos do Norte foram invadidos pelos exércitos intermináveis do Império Sulista. Além do propósito expansionista dessa invasão, Emir tinha como plano também capturar sua própria filha, a Princesa Cirilla de Sintra, tanto por sua importância política quanto pelo poder do seu sangue antigo. Como ninguém, além de alguns indivíduos leais, tinha conhecimento de que Dun e Emir eram a mesma pessoa, ele pretendia usar sua filha como uma alavanca política, para legitimar Sintra como parte do Império. Nos livros, o Emir chega a revelar que pretendia se casar com a Ciri, sua própria filha, porém é dissuadido desse plano pelo próprio Geralt, após ele descobrir a identidade do Imperador. Nas obras originais, isso é revelado para os leitores somente no final do último livro, intitulado A Senhora do Lago, enquanto para a audiência da série de The Witcher da Netflix, essa revelação ocorre no último episódio da segunda temporada. Eu tenho no canal um vídeo no qual eu explico tudo sobre o Império Nilfgaardiano, então caso queira saber mais sobre essa importante potência, tanto sobre sua história, quanto sobre sua política, economia e poderio militar, não deixe de conferi-lo. Eu posto vídeos sobre o universo de The Witcher toda semana, então se inscreva para não perder nenhum dos meus conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!